E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paulo Adino. Então já vão deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal, porque hoje o tema aqui é Xbox 360. Console aí muito querido da geração, console muito querido da Microsoft, e eu tenho certeza que vocês vão curtir o vídeo de dicas de hoje. É claro que vão ter dicas, truques, easter eggs, bom, um monte de curiosidade no geral aí sobre o Xbox 360, e é certeza aí que vocês vão curtir. Bom, o primeiro truque é, apertando o botão aqui do controle, vocês vão ter aí o Xbox 360 ligar. É claro que os consoles atuais, né, Playstation 5, Playstation 4, os Xbox também no geral, eles têm aí essa opção de você clicar no botão do controle e de fato o videogame já ligar. Porém, se você for novo aí no Xbox 360, né, se estiver começando nessa geração agora, fica aí a curiosidade que pelo botão você também consegue ligar. E pelo botão também acionando, você também consegue desligar o videogame, ou até mesmo o controle, né, se estiver assistindo o Netflix, né, YouTube, qualquer coisa, você vai lá, desliga o controle e poupa a sua bateria aí. Sobre a bateria, o Xbox 360 é a pilha, originalmente foi produzido para ser a pilha os controles, porém, conforme o tempo for passando, ganhamos aí essa opção. Uma opção de ter aí a bateria recarregável pela USB do próprio Xbox 360. E na verdade, essa opção aí de USB no videogame, realmente dá a gente aí um leque de muitas possibilidades. Então eu vou contar para vocês algumas delas. Por exemplo, no Xbox 360 você pode usar um teclado de qualquer marca sem ser da Xbox, sem ser da Microsoft, sem ser aí originalmente para o videogame. Então qualquer teclado que você colocar aí na USB do seu Xbox 360, você de fato consegue escrever através dele. Vamos ver se eu consigo fazer isso com uma mão só, né. Olha a bagunça que vai ficar. Nome do perfil. Então a gente vem aqui para essa parte e escreve aqui o que a gente quiser. Realmente funciona o teclado no videogame. E eu cheguei no máximo aqui, ó, do nome do perfil. Mas enfim, funciona. Vocês lembram do Power Bank, aquela bateria carregável que a gente usava por aí para jogar Pokémon Go, sem acabar a bateria do celular? Hehe, isso daqui foi febre na época e realmente eu usei, né. Tanto que é esse daqui. Mas enfim, o Xbox 360 você pode usar para carregar esse Power Bank. Assim como também carrega celular, carrega fone de ouvido, carrega tudo possível usando aí a USB. Podemos também usar HD, pendrive, né, tudo para colocar jogo. Porém, podemos colocar outras coisas também e eu vou mostrar para vocês agora. Com o pendrive já no videogame, vocês vêm aqui em aplicativos, meus aplicativos, descem aqui em player de música e de fato vocês podem selecionar o pendrive, né, dispositivo portátil e virem aqui na sua pasta de músicas para reproduzir um som aí que você quer no seu Xbox 360. E essa opção aqui, você selecionando a música, você realmente consegue fazer outras coisas deixando aí a música tocando. Outra dica legal está aqui, ó, visualizador de imagens, sendo que a gente pode colocar no pendrive uma imagem e de fato usar ela para colocar de fundo. Olha só, peguei essa imagem aí do Google, então aqui a gente voltando, né, vocês já estão vendo a imagem grande aqui. Voltando, a gente tem a opção aqui de apertar Y e colocar de fundo no nosso videogame. Ó lá, ficou essa imagem aí de fundo que a gente colocou no Xbox 360. Realmente fica da hora, realmente não vou conseguir enxergar aqui nessa imagem de fundo, mas é isso aí, ficou uma imagem legal aí, diferente no nosso console. Nas configurações aqui, galera, temos algumas opções legais também, ó. A gente pode vir aqui no sistema, configuração do console, inicialização e desligamento e aqui temos a opção do início. Então assim, originalmente no nosso Xbox, a gente coloca o jogo e de fato vem aqui para o menu Xbox, onde a gente clica no menu, que a gente quer selecionar o jogo, jogar o jogo, enfim, daqui a pouco vou mostrar para vocês. Porém, a gente pode já colocar direto para se iniciar o disco, sendo que não passa pelo menu Xbox, então a gente acaba ganhando ali alguns segundos e já vai direto para o jogo. E a outra coisa que eu queria citar aqui ainda é desligamento automático, sendo que você pode assistir Netflix, YouTube, né, no seu videogame e colocar aí desligamento automático para caso você durma, né, e esteja passando algum filme aí na sua televisão. É claro que televisão também tem essa opção Sleep, porém o videogame também tem e a gente só tem aqui duas opções, né, ou é uma hora ou é seis horas, mas enfim, já quebra um galho aí, né. Aqui no Xbox, cada pessoa da sua família, amigos, tudo mais, pode ter o seu perfil, certo? Sendo que tem seu nome, seus jogos salvos, enfim, tem todos aí os seus dados para cada perfil. E bom, se vocês vierem aqui, ó, padrões de jogo dentro do seu perfil, você tem a opção Geral, Ação e Corrida, sendo que você pode pré-configurar um jogo de ação, por exemplo, que você só quer jogar aqui, ó, com o eixo Y invertido ou mira automática desligada sempre, enfim, você consegue sempre vir aqui e colocar essa pré-definição nos seus jogos. Aqui, ó, na opção de Corrida, você pode colocar que você quer transmissão manual sempre, você pode, né, colocar aqui, ó, o ângulo da câmera também pré-definido para você em todos os jogos que você joga, enfim, realmente isso daqui é uma coisa que facilita e é uma coisa bem interessante aqui no Xbox 360. Aqui também nas configurações, podemos vir aqui, ó, em Preferências, aí a gente vem aqui em Notificações e podemos aí, ó, mostrar notificações, né, sendo que tá tudo habilitado, porém, a gente pode desabilitar. O que que acontece com isso? Realmente não aparecem as notificações. Então, se você estiver assistindo Netflix, né, no próprio YouTube ou até mesmo jogando e não quer que apareça absolutamente nada de quem tá online, de quem tá jogando não sei o quê, de nada, de nada, realmente você pode clicar aqui e tirar todas as notificações do seu Xbox. Galera, outra dica interessante, a gente vem aqui, ó, nas configurações, sistema, armazenamento e, de fato, salvar os jogos na nuvem. Então, assim, se vocês estiverem jogando videogame, né, na sua casa e tudo mais, e de fato tem que sair, ir na casa de um amigo e quer continuar lá por algum motivo, vocês podem salvar os jogos na nuvem e, de fato, abrir o jogo na casa do seu amigo com o seu seio. Isso daqui é extremamente importante, é extremamente necessário aí, né, até pra quem vai vender o videogame, né, não quer perder os jogos e tudo mais. Então, realmente, habilitem aqui, configurem, ativem isso daqui pra, de fato, poder salvar o jogo aí na nuvem. E lembrando que no Xbox One e também no Xbox Series, isso daqui já vem automático, tá? E já no Xbox 360, vocês têm que ir atrás pra, de fato, configurar aí e colocar na nuvem. E a outra coisa legal, que também é uma dica pra vocês, é que aqui no Xbox 360 temos travas de regiões, né? Então, temos algumas DLCs que saem pra determinado país, né, determinado canto, jogo que não sai pra gente, enfim, coisas que a gente não pode acessar, mas fazendo uma nova conta na live com um novo país, realmente a gente consegue ter acesso aí a esse conteúdo, beleza? É claro que, eu não vou mostrar pra vocês agora, que vocês podem fazer no computador, celular e tudo mais, é só uma dica mesmo envolvendo uma nova conta aí da Microsoft, né? Outra dica legal tá aqui no sistema, no armazenamento, né, onde a gente tava agora há pouco, e aqui no disco rígido, no HD. Então, a gente clica com o botão aqui Y no controle e temos duas opções legais. Primeiro, formatar, né, extremamente importante, principalmente pra você que vai vender o videogame e tudo mais, formata, né, antes de vender. E aqui também podemos limpar a cache do sistema. Na memória cache do Xbox 360, temos algumas atualizações, que fazem aí com que corrija alguns bugs, glitches e erros de alguns jogos aí instalados no videogame. Porém, podemos limpar a cache do sistema. Pala, Dino, por que eu faria um negócio desse, né? Não faz sentido eu querer jogar um jogo que não esteja aí corrigido, não esteja rodando liso, certo? Certo. Porém, se vocês gostam aí de fazer 100% em algum game, tem alguns jogos que tem alguns erros na primeira versão, que de fato facilitam aí pra bater o 100%. Então você consegue limpar a cache do sistema, o bug, o glitch, o erro lá que dava você, né, a vantagem no seu determinado jogo. Realmente volta ali pro game e você consegue jogar o jogo original, né, a primeira versão do game no seu Xbox e de fato tirar proveito aí desse erro. É, então essa aí é uma das grandes artimanhas aí de quem faz o 100% em alguns jogos aí que são um pouco mais complicados no videogame. E por último aqui, galera, vamos pra uma das dicas mais legais aí envolvendo o Xbox 360, que é o fato de ele permitir você instalar o jogo na memória. Sério, instalar o jogo no Xbox 360 aí. Então a partir do momento que você coloca seu disco, já aparece a opção aí de se iniciar o game e você apertando com o botão X do seu controle, você tem aí acesso à instalação do jogo no videogame. Com isso, você vai economizar totalmente aí o seu leitor, sendo que só vai precisar do disco pra se iniciar o game. A partir do momento que ele já inicia e já vê que o game está instalado no videogame, o leitor não precisa mais ficar lendo, então realmente você vai economizar aí e vai aumentar a vida útil do videogame. E lembrando, mesmo o jogo sendo instalado aí no Xbox, ainda é preciso do uso do disco pra se iniciar o game, tá bom? Então você não pode pegar um jogo emprestado, né, ir na locadora, sei lá, pegar o jogo, instalar e vai funcionar. Isso não existe. Realmente você precisa do jogo pra começar aí o game a rodar no videogame. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje aqui, apresentando alguns truques, né, algumas dicas aí envolvendo o nosso querido Xbox 360. E eu espero que vocês tenham curtido aí. Lembrando, tem vídeo no canal já envolvendo o Playstation 1, tem também o Playstation 4, pode ser que tenha aí o Playstation 5, né, se vocês quiserem. Mas enfim, a minha coleção aqui é enorme, a minha coleção é grande. Se vocês quiserem dicas sobre outros consoles, podem comentar aí que eu faço um vídeo basicamente igual que eu fiz aqui do Xbox 360 sobre um novo videogame, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Falou e tchau, tchau.